Pessoal, vamos falar do caso do motorista do Uber que não levou a passageira porque ela era petista, recusou ela pela política. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Bilete de Verdade, Marcos Paulo e várias outras pessoas. Obrigado a todo mundo que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. Deixa eu contar a história primeiro e depois eu falo a minha observação sobre isso. Então o que aconteceu? Amanda Laredo, de 24 anos, estava em uma convenção petista em Belém do Pará e pediu um Uber no final da convenção e o Uber chegou para pegar ela e passou do ponto. Ela mandou essa mensagem aqui para ele. Moço, o senhor passou, é aqui na esquina. Aí o cara respondeu, oi, não levo petista e cancelou a corrida. Ela estava vestida desse jeito aqui com uma blusa vermelha, mas não tinha nada que dissesse sobre o PT. Só que ela estava com dois amigos e um dos amigos estava com uma camisa do Lula. Então não se sabe se o motorista achou que o cara com a camisa do Lula ia também participar da viagem ou se ele percebeu que ali naquele grupo, um monte de gente com camisa do Lula, estava tendo uma convenção do PT ali. E a mulher com camisa vermelha é petista, você deduz com muita facilidade. A cor do PT é vermelha. Enfim, o motorista não quis levar a passageira. Ela disse que ela não é petista, que ela estava na convenção fazendo algum outro tipo de trabalho, não sei, não era petista. Os amigos com camisa do Lula não iriam entrar no Uber, mas de qualquer forma ela ficou injuriada porque sentiu discriminação política e daí entrou na justiça, vai entrar pedindo um pedido de indenização contra a Uber por Código de Defesa do Consumidor, não sei o que lá. E a Uber suspendeu o motorista e não sei o que lá. Enfim, criou-se um escarcel em cima disso daí. Bom, o que eu acho disso? Eu já falei para vocês. Eu acho que ninguém é obrigado a fazer negócio com ninguém. Você fecha contrato, você aceita negócio, você trabalha para ou contrata alguém para trabalhar para você apenas se você quiser. Ninguém é obrigado a isso. Então, eu acho perfeitamente uma besteira. Ele fala, ah, discriminação política e coisa e tal. Não. O cara não quer levar, não leva. Olha, você pode considerar que talvez ele não tenha sido muito esperto na hora de dispensar a passageira. Talvez fosse melhor numa situação dessa. se você não quer levar um passageiro e falar, olha só, tive um problema, não vou poder levar. E daí você meio que não gera nenhum problema nisso daí. É como as empresas fazem, por exemplo. Muita gente fala, ah, não, mas tem uma lei que proíbe as empresas de contratar pessoas pela aparência. Aí só um idiota que acha que esse tipo de lei faz algum sentido. Se a empresa quer contratar alguém com uma boa aparência, sei lá, para ser recepcionista da empresa, para representar a empresa, para vender, para fazer vendas naquela empresa, uma pessoa bonita faz diferença nessas funções. Então, a empresa não pode botar no anúncio lá que está contratando uma pessoa bonita. Não. Ela está contratando um vendedor. Pronto. Mas vai chegar um monte de gente lá, a empresa vai escolher quem ela quer escolher e vai escolher as pessoas que estão de acordo com o padrão dela. É sempre assim. É o que eu falo. O que ele talvez não tenha feito da forma correta é comunicar a coisa. Como é que a empresa faz no caso de mulheres que não são bonitas e estão se candidatando a um carro que a empresa quer alguém bonita. Ela não vai responder assim, ah, não, você é muito feio para o trabalho, tchau. Não. Eu falo, não, olha só, não, vou contratar, enchemos as vagas já, nosso time já foi formado e pronto, encerra o assunto. Então, essa é talvez a forma de evitar complicações desse tipo. Fala, não, e tive um problema aqui, furou o pneu do trem, não sei o que lá, não vou poder ir. Pessoal que mora em Niterói e trabalha no Rio, se vão falar muito, e furou o pneu da barca, pô, não vou poder chegar no trabalho, vou me atrasar. Enfim, dá uma desculpa qualquer e fala que não vai fechar aquele contrato. Pronto, resolvido o problema, né? Mas é direito do cara. O cara tem o direito de não querer trabalhar levando petismo. Como tem o motorista que for petista também e não quiser levar bolsonarista, ele tem plenamente o direito de fazer isso. É um absurdo você forçar pessoas a fazer negócio com outras pessoas. Não pode isso, né? Cai naquele caso do padeiro lá americano, confeiteiro americano que fazia bolos, e um casal gay queria um bolo especial, e no final, quando o cara não quis fazer o bolo, e isso gerou uma demanda que foi até a Suprema Corte americana, que no final das contas deu razão ao confeiteiro. Ele não é obrigado a fazer bolos se ele não quer fazer bolo pra aquele pessoal. Inclusive porque o confeiteiro não foi mal educado nem nada, ele simplesmente falou que não faz bolo desse tipo. Enfim, na ética libertária, isso é mais do que claro. Você faz negócio com quem você quiser, você não pode ser obrigado a fazer negócio com ninguém. Ah, mas e se a pessoa vai ter um restaurante que vai discriminar as pessoas que vão no restaurante pela cor, pela raça, não sei o que lá? Olha só, a ideia da ética libertária é justamente que isso se resolve pelo incentivo. Todo restaurante tem incentivo de ter mais cliente. O Uber, ele tá perdendo uma corrida. Ele podia ter uma corrida boa, ganhar um dinheiro. Não tá ganhando dinheiro aqui. O incentivo econômico ajuda a evitar esse tipo de problema. E vamos combinar, não teve nenhum grande prejuízo pra ela também, né? Ah, o cara cancelou, você chama outro Uber, né? Não é como se fosse uma coisa. Eu concordo você ter uma humilhação pública na frente de um monte de gente, mas isso aqui foi uma conversa particular entre ele e ela. Só ficou conhecido por todo mundo porque ela divulgou. Então, no final das contas, é o tipo de situação que fez força mesmo pra se sentir humilhada e entrar na justiça. Então, do ponto de vista da ética libertária, não tem problema nenhum nisso aqui. O motorista agiu super certo. Ele passou lá, viu ela, não quis concluir a corrida, não quis marcar, continuar a corrida. Beleza, saiu, seguiu em frente. Ela pode chamar outro imediatamente. É diferente daquele caso daquele outro motorista que chegou a pegar a cliente, tava andando com ela aí no meio do caminho, descobriu que o lugar que ia tinha estrada de chão, aí não quis, quis deixá-la no meio do nada e aí brigou com ela, bateu, né? Aí não tem jeito, aí o cara tá totalmente errado. Aí, nesse caso aqui, ele nem pegou ela, passou em frente, tipo, ela chamou outro Uber, né? Não é também uma coisa assim do outro mundo. Enfim, do ponto de vista da ética libertária, não tem nada de errado nisso daqui, né? O motorista não errou em momento algum. O problema é que, se você pegar a lei positivada, bananense, meu amigo, hum, esse motorista tá, o Uber tá com problema, tá? Ela vai processar o Uber, né? Lógico. Não vai processar o motorista, porque, em tese, o motorista não tem tanto dinheiro quanto o Uber, ela vai querer ganhar mais dinheiro, né? Então vai processar o Uber. E daí, no Uber tem um negócio lá que diz que, no Código de Defesa do Consumidor, tem um negócio lá que diz que não pode deixar de atender o cliente em razão de credo, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. É uma besteira isso. Eu acho totalmente errado. Aliás, o CDC como um todo é uma montanha de coisas que, no final das contas, só faz encarecer os produtos. É uma tristeza isso. Devia ser cancelado o CDC inteiro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.